Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez acompanhando em sua aventura quem daria o FEMX, pessoal! No episódio de hoje a gente tem alguns objetivos. O primeiro deles é cobrir aqueles blocos ali que ficaram expostos. O segundo deles é fazer alguns itens do Draconic, mas o principal deles é fazer automação de crafting. Pelo menos dos itens de receita. Então, bora lá, pessoal, que a gente vai ter bastante coisa pra gente fazer nesse episódio de hoje, beleza? Então não esquece de deixar o like, é muito importante, compartilhar o vídeo, a gente vai ter bastante e bora lá! A primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, são alguns itens do Draconic Evolution. Na verdade, um item em especial, pessoal, que é... Cadê, cadê, cadê? Que é esse item aqui, o Deslocator. Pra isso aí eu preciso de Draconicon Dust, cara. Nossa, que vacilo, mano, eu processei todos os meus Draconicons. Eu não tenho nenhum Draconicon Dust. Oh, caramba, viu? Eu não tenho nenhum Draconicon Dust. Tá, esquece o Draconic por enquanto, vamos então focar ali no coisa. Primeiramente, eu vou fazer uma Painting Machine, que é essa máquina aqui do Ender.io. E pra isso eu preciso de Electrical Steel, eu tenho tudo? Não. Falta... Falta isso daqui. Beleza. Já tenho. Falta o que mais? Falta... Industrial Dye. Eu preciso de... Lápis Lazuli Powder. Nether Quartz. Organic Black Dye. Organic Green Dye. Organic Black Dye faz como? Ah... Eu tenho isso aqui? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho isso? Peraí, eu tenho... Cadê? Não, tá, o Electrical Steel eu sei fazer, mas eu quero fazer isso aqui. Caramba, velho. Eu preciso de... Nossa, mano. Mó rolê pra fazer, velho. O que que me falta? Tudo, né? Ai, meu Deus. Tá, vou deixar pra pintar os blocos depois. Vamos focar então na automação mesmo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer, primeiramente, vamos lá então no Refined Storage. A gente vai precisar de um item aqui, que é esse daqui, Crafter. E pra isso, vamos precisar de três núcleos desse. Oh, caramba. Hoje tá pra faltar item, hein? Hoje tá pra faltar item, hein? Tá, vamos lá. Dá pra fazer já? Não, falta mais um desses processadores aqui. Vamos lá, mete o processador aí dentro. Show. Relaxa, já vamos ter tudo automatizadinho, bonitinho. Showzinho. No papai, mano. Então, beleza. O que que tá faltando pra fazer os processadores? Vamos lá. Falta silício. Cadê? Quartz. Cadê quartz? Aqui, ó. Tem um 1.2K de quartz. Toma aí, pô. Pelo amor de Deus, me dá meu silício aqui. Caramba, velho. Cadê não? Silício. Beleza. Raw processador. Basic. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho a sua fabricação de silício. Obrigado. E joga aqui dentro. E agora sim, crafter. Não. Não vamos lá fazer o crafter porque falta o machine casing. E agora falta um desse daqui. E agora um crafter. Beleza, pessoal. Esse item aqui é legal. Esse item aqui é muito legal. Bom, eu vou vir pra cá. Porque como aqui tá mais próximo do meu sistema, vai ser melhor. Eu vou fazer essa parede aqui de craftings. Então, vamos lá. Eu vou colocar o crafter. Pode ser aqui. Não tem problema. Ele não vai estar conectado em nenhuma máquina. Então, tá de boa. Vamos lá. Então, eu acho que ele já importa e exporta automaticamente. Se ele não importar e exportar, fedeu. Eu acho que ele importa e exporta automático, né? Vamos botar, então, ele ligado no sistema, certo? E é o seguinte. O que esse item faz? Quando você clica um botão direito nele, ele não faz nada. Pois é. Não faz nada. Por quê? A gente precisa de algumas coisas a mais pra fazer aquele crafter funcionar. Que é o craftador, né? E o que a gente precisa pra fazer ele funcionar? Vamos lá. A gente vai precisar de padrões. Primeiramente, a gente vai precisar de padrões, certo? E a gente vai precisar de uma mesa de padrões, né? Então, vamos lá. A gente precisa de um pattern grid, certo? Que a gente vai precisar de uma grid. E pra isso, a gente vai precisar disso daqui. E pra isso, a gente vai precisar de mais processadorzinho. E pra fazer esse processadorzinho, é um saco. E eu vou automatizar hoje. Vou automatizar hoje a criação desses processadorzinhos. Porque eu não aguento mais ficar fazendo processadorzinho. E processadorzinho, processadorzinho. Tá um saco já. Então, cadê esse lício? Então, eu vou fazer aqui. Mano, eu vou automatizar isso hoje. Já cansei já de ficar fazendo tudo na mão. Só quero fazer tudo com clique, ó. E já era. Já faz tudo pra mim. Cansei, pessoal. Vou fazer tudo isso. Ah, outra coisa. Eu consegui carregar o wireless grid. Porque eu não sabia. Tem que fazer esse item aqui. O Energetic Infuser. Tá? O Energetic Infuser é assim, ó. Energetic Infuser. Ele se faz assim, ó. É bem fácil. É tipo... São três bobinas dessas que a gente já fez. É... Enganagem de cobre. Enganagem de chumbo. E o machine frame do Temer Expanser. Tipo, é muito easy. Aí você coloca aqui. Ele carrega aí. Bonitinho. Pronto. É... E agora tá funcionando. Eu posso usar isso aqui. Pra poder pegar as coisas no... Mais fácil, né? Mas vamos lá. Processador. Já fez aqui meus processadores? Já fez meus processadores. Então vamos lá. Cadê... Paterne. Vamos lá. Paternes aqui, ó. A gente vai precisar então de um Advanced Processor. Mais processadorzinho. Mais processadorzinho. Faz aí um monte desse, por favor. Diamante não me falta, baby. Tenho quanto aqui, diamante? Tenho 142, cara. Tá de boaça aí. De boinha, velho. Tá sussa pra nós. Então, beleza. Não. Beleza. Agora sim dá pra fazer. A gente vai precisar de um Paterne. Fazer mais de um, né? Fazer alguns aqui. A gente vai precisar de um monte desses Paternes mesmo. Então, de boa. E agora sim vamos precisar fazer então uma Grid. A gente vai precisar de um desse. Show. Um desse. Show. Faz então uma Grid. Faltou a máquina. Beleza. Beleza. E... Beleza. Paterne Grid. Bom, eu vou colocar... Vou tirar por enquanto esse cabinho aqui. Eu vou colocar ele aqui do lado. Aí já fica mais de boinha, né? Olha só. Pegou mais diamante ainda. O que que esse item faz, pessoal? Esse item aqui... É... Esse Paterne Grid, ele cria os padrões disso daqui. A gente vai colocar então o nosso padrão aqui. E digamos que a gente quer ensinar o nosso sistema a craftar alguma coisa. Vamos lá. Eu vou ensinar primeiro ele a craftar patterns, né? Por que não? Então... Digamos que eu quero ensinar ele a craftar patterns. Eu vou vir aqui no G. Clicar aqui no Pattern. Clicar no Mais. E clicar aqui. Create. Pá. Beleza. Criamos então aqui o Pattern. Agora vamos aqui vir aqui embaixo. Se a gente apertar Shift, ele mostra aqui o que ele tá criando, ó. Input, Output, pá, pá, pá. A gente vem aqui então. Coloca isso daqui dentro do Crafter. E aí, show. Ele vai tá aqui funcionando. Agora, se a gente vir aqui no sistema e pedir pra ele... Opa, peraí. E pedir pra ele criar um Pattern. Vamos lá. Pattern. Já tem um aqui. Vou pedir pra ele craftar. Daí, ele deu a opção Craft. Vamos clicar então em Start. Ele vai falar que tem todos os itens funcionando. Vamos clicar aqui. E pronto. Ele criou um Pattern pra gente. A gente pode fazer isso com qualquer receita, tá? Então vou ensinar ele a criar, por exemplo, os processadores e tudo mais. Primeiro eu vou ensinar ele a criar... Agora eu vou ensinar ele a criar um outro Crafter. Então vamos lá. Vou mais uma receita pra vocês. Depois eu faço um monte dessas receitas em off. Porque é um padrão muito repetitivo. Você vem aqui, por exemplo. Eu quero fazer... Criar um Crafter. Crafter. Vamos lá. Cadê? Esse daqui do Refined Storage. Beleza. Eu vou então clicar aqui pra ele... Vou ter que ensinar ele a fazer primeiramente isso daqui. Vamos lá. Colocar aqui. Pá. Ele já sabe fazer então... How Processor. Certo? Vou ensinar ele. Beleza. Ativar uma interrupção aqui. Voltando. Ensinei ele a fazer isso daqui. Vamos ensinar agora ele a fazer esse outro tipo de processador. Beleza. Vou ensinar ele a fazer todos os processadores. Depois eu vou ensinar ele a cozinhar esses processadores. Certo? Agora eu vou ensinar ele a fazer também... Não. Esse daqui eu já sei. Ele já sabe fazer. Vou ensinar ele a fazer esse processadorzinho pegando um outro processador. Certo? Vou ensinar ele a fazer... Cadê? Não esse. Esse processador aqui. Pegando o outro processador. E eu vou ensinar ele a fazer também... Machine. Por que não? Machine. Certo? E agora eu vou ensinar ele a fazer aqui... Um Crafter. Todos esses patterns são necessários para a gente poder fazer um Crafter. Então vamos lá. Vou colocar todos eles aqui. Beleza. Vamos lá. Paterne. 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 Agora ele já sabe fazer um Crafter. Em teoria, né? Porque ele não sabe processar os processadores. Então, por exemplo, se eu clicar aqui para ele fazer, por exemplo, um Crafter. Ele vai tentar fazer. E até que... Tá. Ele vai tentar fazer. Só que ele não vai conseguir. Ah, conseguiu na real. Show. Conseguiu. Beleza. Ele conseguiu. A ideia era não conseguir. Mas tudo bem. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer também... Ele conseguir processar os processadores. E para ele processar os processadores, né? Ele sabe fazer os cruz. Mas ele não sabe fazer os processados. Se eu tentar, por exemplo, criar um outro Crafter aqui. Crafter. Ele vai conseguir? Ah, ele consegue. Pelo que está mostrando. Ele consegue. Oxô, cara. Então dá para fazer vários aqui. Olha só como é fácil. Não precisa mais ficar criando na mão. Eu vou fazer ele criar uma outra coisa. Eu vou fazer aqui uma Redstone Furnace nova. Vamos lá, então. Ah, cadê? Fazer aqui uma nova Redstone Furnace. Redstone Furnace. Aqui uma Redstone Furnace. O que falta para eu fazer? Só falta isso daqui. Show. Isso daqui. Beleza. Uma Redstone Furnace novinha. E o que eu vou fazer também é um... Cadê? Eu vou fazer uma... Wireless. Vou fazer isso daqui. Uma Wireless RF. Vamos ver o que está me faltando. Stone Burnt. Stone Burnt é fácil de fazer. É, só preciso pegar aqui... Stones. Show. Pego Stones aqui. Beleza. Cadê? Poly Sheds. Não, né? Não desito. Ah, já está aqui na minha mão. Jogo aqui dentro. Jogo aqui uns upgrades. Espero aí fazer. Eu vou fazer essa bateria aqui. E eu também vou fazer isso daqui. O Wireless RF Transmitter. E... Vamos lá, então. Esperar aqui. Show. Vamos lá, então. Fazer isso aqui. Beleza. Faz aqui, então. Isso. Uma RF Battery. Essa daqui é uma bateria muito legal. E ela usa Grid Power. E eu vou fazer também aqui isso daqui. Wireless RF Transmitter. Só falta mais um Storm Burnt. Show. O Wireless RF Transmitter. É bom que faz quatro, cara. Isso aqui é show de bola. Vamos lá. Eu, na verdade, nem precisava. Eu ia ficar subindo aqui para craftar. Mas tudo bem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma bateria dessas aqui. Ela, então, vai carregar. Certo? E o que eu faço com isso aqui? Eu vou pegar isso aqui. Uma Redstone Furnace. Vou colocar ela aqui. E eu vou colocar esse RF Transmitter. Ele vai transmitir energia sem fio para dentro da minha Redstone Furnace. Tipo, não precisa de fio nenhum. Isso é muito show. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa minha Redstone Furnace mandar e tirar de cima. Certo? Então ele vai colocar itens em cima e tirar itens em cima. E eu vou apontar um Crafter para ela. Não assim. Eu quero que o Crafter fique apontado para a minha Redstone Furnace. Beleza. Agora eu posso colocar craftings aqui. Enquanto a minha Redstone Furnace vai processar isso aqui. E eu quero o seguinte. Vamos lá. Para a gente poder fazer craftings de itens que não são de bancada de trabalho. Como, por exemplo, os itens de fornalha. A gente vai precisar de um outro esquema aqui. Vamos lá. Refined Storage. A gente vai precisar de... Não é esse daqui. Não. É... Refined Storage. A gente vai precisar de um... Cadê? Eu nunca lembro o nome dos itens de cara. Não é Storage Monitor. Não é esse daqui. Não é esse Crafter. Não é isso daqui. É um... Pattern alguma coisa, cara. Eu nunca lembro o nome desses negócios. Ah, eu não preciso de uma mesa nova. Eu posso usar essa daqui mesmo. Basta eu apertar aqui em Processing. Aham. E eu quero ensinar que ele faz aqui um... Com um Nether Quartz. Um... Não. Um... Um Nether Quartz. Sai um... Silício. Pá. E agora? Vamos lá ver se vai funcionar tudo isso aqui que eu estou pensando. Vim de tão para cá. Eu posso simplesmente vir aqui. Colocar esse Pattern nesse daqui. Se eu colocar no de cima não vai dar certo. Tem que colocar nesse daqui. Porque esse daqui que tem que estar apontado para a fornalha. E vamos aqui vir... Oh, caramba. Preciso de mais um. Cadê? Vamos lá. Silício. Silicon. Vamos lá. Vou pedir para ele craftar 10. Que eu sempre preciso disso aqui. Vamos lá. Tem 10 disso. Tem 10 daquilo. Beleza. Está craftando. Vamos ver se está funcionando aqui. Ele vai mandar para cima? Aqui. Tem que clicar aqui. Auto Input. Ah, ele não está mandando. Hum... Ele devia estar mandando de volta para o sistema. Ele não está mandando. Então a gente vai ter que resolver isso aí. Beleza. Eu coloquei um importador para dentro do Crafter e deu certo. Então eu preciso usar itens do Refined Storage para o Refined Storage entender que ele está puxando de volta. Eu tenho que usar os cabos do Ender.io, mas não deu muito certo. Beleza. Agora sim a gente já tem aqui como craftar... Não, como processar os itens. Como craftar os itens. Agora eu vou fazer... Vou ensinar ele a processar todos os processadores. Processar todos os processadores. Então eu vou pedir aqui para ele criar aqui. Processador... Na verdade, Advanced Processor Door. Esse daqui e esse daqui. Eu vou precisar desse How Processador. Vou precisar do Improved também. Esse daqui ele já sabe como é que se faz. Só falta silício. Beleza. Não tem problema. Manda aqui silício. Espera aí. Para onde foi o meu silício? Eu tinha craftado 10. Aqui, tem silício. Processor. Por que ele está falando que está faltando silício? Sendo que tem silício no... No sistema. Ah, não. Está certo. Entendi, pessoal. Eu não coloquei para ele usar o Word Dictionary. Ele estava querendo usar apenas o silício do Applied Energetics. Ele não estava querendo usar o silício do próprio Refined Storage. E agora sim, provavelmente, ele já vai funcionar direitinho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pedir aqui um... Cadê? Processor. E agora ele quer criar. Então, provavelmente, ele está com esse mesmo problema nesses outros processors aqui. Beleza, pessoal. Eu ensinei ele a criar todos os processadores chatos. Todos eles. E agora eu vou ensinar ele a criar mais coisas aqui. Como, por exemplo, os Importers, os Exporters, os Fios e os Bindings. Cara, olha que bonito. Estou fazendo automático para mim esses processadores malditos. Esse silício. Ah, como eu amo isso daqui tudo automático, cara. É, está evoluindo. Estou colocando aqui uns creptinhos, uns bagulho do Draconic, uns negócios aqui. E agora eu mandei... Ah, eu dei um upgrade na fornalha. E eu mandei ele agora fazer aqui mais... Cadê? 10 desses amigos aqui. Porque, realmente, essa sala vai longe. Coloquei até um portal aqui para facilitar eu ficar fazendo as paternes e voltando. Fazendo e voltando. E... Está ficando bonito o negócio, hein, cara? Está evoluindo, hein? Bom, eu quero automatizar o crafting de fios e para isso eu vou pegar aqui alguns geradores geotérmicos. Eu acho que uns dois já está bom. E um ender tank que eu ensinei como se faz para o meu sistema. Vou pegar aqui alguns conduites. Eu vou usar os pressurizados dessa vez? Não, vou usar os normais mesmo, não tem problema. E vamos aqui que eu vou ter que fazer um sistema de energia do Industrial Craft. Eu quero fazer uma linha do Industrial Craft. Eu acho que aqui já está bom. Então, aqui eu vou ter um metal former. Certo? E aqui eu vou ter uma linha nova de geração de energia do Industrial Craft. Só para essa parte. Só para a parte dos craftings. Para não misturar com nada. Então, eu vou botar um CSU aqui. Vou colocar aqui... Eu não tenho uma wrench do Industrial Craft, né? Eu tenho aqui, não é? A mochila? Nope! Eu não tenho uma wrench do Industrial Craft. Não tem problema. A gente faz uma aqui. Rapidão. Ah, não. Já tem uma aqui. Perfeito. Tem que fazer automática, né? Eu faço... Já fiz umas 20 dessas. Essa wrench acaba muito rápido. A elétrica, ela não tem esse problema. Cabos eu tenho um aqui. Beleza. Eu quero fazer a automação desses cabos, né? Esses cabos são bem chatinhos, né? De ser feitos. Então, beleza. Ele está passando energia ali para o metal former. Eu quero ele no modo Extruding mesmo. Vou colocar, então... Não... Não queria aqui. Vou colocar aqui dois geradores geotérmicos. E vou colocar aqui o Ender Tank do lado deles. Agora, eu boto dois cabos aqui. Show. E assim, eu tenho um sistema de energia à parte. Só para os craftings automáticos. Pelo menos aqui. Dessa parte aqui. Infelizmente, a gente não tem uma... Uma solução wireless, né? Igual a esse daqui. Mas essa daqui já serve, né? E aí, a gente faz um novo Crafter. Um Crafter. Acho que já tem até... Eu preciso colocar um daqueles ali, ali, né? Cadê? Crafter. Já tem aqui vários, inclusive. Daí, eu faço aquele mesmo esquema. Eu aponto um Crafter para baixo. Vai ver, ó. Aponto um Crafter para baixo. Beleza. Daí, o que eu faço? Coloco ele aqui, por exemplo. Eu quero fazer fios. Então, eu vou vir para cá. Vou colocar no modo processamento. Vou falar. Se eu colocar um cobre aqui. Um cobre. Um cobre. Ele sai quantos fios? Três, né? Cadê? Wire. Não. Cable. Sai aqui. Três cabos. Dou encode. Show. Venho para cá. Coloco aqui. Se ele colocar aqui, ele vai sair três cabos. Venho para cá. Peço aqui para ele fazer para mim um Importer. Importador. Pode fazer aí. Já sabe fazer todos os itens. Olha só que bonito. Ele vai vir aqui, vai craftar tudo, vai botar tudo na fornalha bonitinho. E já deve ter feito aqui o meu Importador. Tipo, é muito rápido, pessoal. E aqui eu pego alguns cabos, né? Se faltar, o meu sistema... Não, ele não sabe criar esses cabos. Eu tenho que ensinar ele a criar esses cabos, hein? Olha só. Já vi um errinho aqui no sistema. Boto aqui. E agora eu posso falar para ele criar aqui uns cabos de cobre para mim. Não um desses aqui. Eu quero criar aqui... Vou criar... Nove cabos desse daqui. Vamos ver se ele vai fazer certo. Ele vai ter que mandar os negócios para cá. Certo? Vai aqui fazer o crafting. Vamos lá. Fez o crafting. Três cabos de cobre. Um Importador vai puxar para o sistema. E já está automatizado a criação desse cabo. Vou automatizar aí todos os cabos aqui também. Vou deixar essa linha aqui para automatizar mais fornalhas. Caso eu precisar. Por enquanto tem essas, mas eu vou automatizar mais delas aí. E um dos craftings mais cânceres de todos... Eu vou fazer aqui. Vamos piscar de olho. Metal former. Forno faça dois. Start. Vamos lá ver se ele vai conseguir fazer. Vamos lá. Vamos torcer, hein? Espero que ele consiga. Provavelmente ele deve estar processando... Fio. Exatamente. E essas máquinas Industrial Crafts, elas têm um probleminha de serem meio lentinhas. Mas dá para resolver, pessoal. Não se preocupem. Dá para resolver. A gente tem overclocks para colocar nelas. Para elas ficarem um pouquinho mais rápidas. Um pouquinho mais ligeiras. E... Eu vou terminar esse... Nossa, cara. Eu nem acredito que eu vou fazer o formador de metais automático, cara. Tipo, é um crafting muito câncer de fazer, cara. Porque envolve toolbox. E uns bagulho com bronze, cara. Tipo, bronze, mano. Na moral mesmo. Deixa eu colocar ali o portal lá. Cara, o portal gun tem um barulho muito desproporcional, cara. Esse aqui é muito baixinho. Mas isso... É muito alto. Eu não entendo o... Opa. Esse aqui no meu jogo tinha crachado. Eu já estava travada a louca aqui. Enfim. Será que já fez pelo menos um Metal Farmer? Se já fez, cara. Já é lucro aí. A gente já começa a automatizar os... Ah, já fez o primeiro. A gente já começa a automatizar os plates. A gente vai colocar então aqui, ó. No modo rolling. E agora a gente vai começar a automatizar todos aqueles plates. Que são um saco de fazer. Vou até pegar aqui mais dois importadores. Meu amigo. E isso vai longe, pessoal. Porque eu vou fazer todos os craftings do Industrial Craft. Até chegarmos nas partes do reator nuclear. Que eu quero criar tudo automático. Eu não quero fazer nada do reator nuclear na mão. Porque eu não... Tipo... Mano, vai ser um rolê. Na verdade nem preciso botar um fio ali, né? É. Eu posso simplesmente até colocar assim, ó. Pra ficar legal. Porque vai ter três. Aí fica legal. E eu tô preenchendo aqui. Olha só. Tá até aqui já. Aqui já sabe fazer fios. Desse e desse. E eu vou fazer uns... Eu vou fazer uns overclocks, cara. Essas máquinas aqui estão muito devagares. E eu vou dar uma parada aqui no... No sistema de craftagem. Pra gente poder fazer uns overclocks. Mas antes disso... Deixa eu pegar aqui meu último rolê. Eu vou fazer uns overclocks upgrades ali. Cadê? Rolling Machine. Não. É Metal Former. Olha só. Mano. Fazer Metal Former automático. Não tem preço. Não tem preço. Mas eu vou... Vou fazer uns overclocks upgrades. Porque... Realmente... Tá um saco, cara. Tá um saco. Tá muito devagar. E eu preciso fazer isso logo. Bom. Pra fazer overclock upgrade. A gente vai precisar de uma... Canning Machine. Canning Machine. A gente vai precisar dessa máquina aqui. Que eu preciso de Team Item Casing. E eu não... Eu vou ensinar o sistema a fazer esses aqui. Esses bagulhos aqui. E eu já venho aí. Beleza. Ensinei o sistema. Agora eu quero... Eu quero... Pera aí. 7... Team. Cadê Team Item Casing? Team Item Casing. Eu quero 7 deles. Já tenho 2. Então eu vou pedir pra fazer mais 5. Pode craftar pra mim. Vou pedir também pra ele fazer... Não. Ah. Tudo bem. Eu quero um desse daqui. Ele já sabe fazer tudo, né? Então show. E aí. Só vou esperar agora os últimos 3 aí... Ficarem prontos. A gente faz aí uma Canning Machine. Beleza. Canning Machine pronta. Vamos então levar ela lá pro... Pra nossa parte de processamentos manuais do Industrial Craft. Agora ela tá lá na frente. Olha que rolê. Chegamos. Portal Gun. Is the beast. Vamos lá. Deixa eu colocar então aqui... A Canning Machine. Ela vai receber energia. E o que eu quero fazer é isso daqui. Drain da célula para o tanque. Drenar de uma célula para um tanque. Agora eu preciso de Fluid Cell. Como é que se fazia mesmo? Fluid Cell. Acho que era... Tá. Eu acho que eu sei como é que é. Que faz Fluid Cell. Eu preciso de... Plate. Vou precisar aqui de... Fazer umas 20 plates. Peraí que meu... Minha tela tinha... Minha tela apagou aqui. Tá ligado? Vou fazer uns 20 plates aí. Eu já venho. Aproveitando o rolê. Eu já ensinei meu sistema a fazer Universal Fluid Cell. Que pra quem não sabe... Não. Não é o paterne. É o... Universal Fluid Cell. Que pra quem não sabe é... Team Casing com Glass Pain. Eu também ensinei o sistema a fazer Glass Pain. O único problema é essa demora do Industrial Craft, cara. Por isso eu quero fazer logo esses overclock. Pra ver se dá uma agilizada louca. E... Caramba. Vou ter que fazer depois... Automação do compressor. E... Vai ser... Louco. E eu não tenho nem mais... Não tenho nem mais resina, cara. Cadê? Hubbertree. Vou pedir então pra ele exportar... Hubbertree. Eu desliguei a máquina lá de resina. Bom. Agora... Pelo menos você já tem um papel aí. Pra ficar extraindo... Essas árvores de borracha. E me dar pelo menos mais um K de borracha. Assim não vai me faltar... Borracha tão cedo, né? Mas... Vamos lá. Células. É. Acho que agora dá pra começar mais ou menos a brincar com os overclocks. Bom. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Encher essas células com água. Depois disso eu tenho que colocar as células de água nesse modo. Drenar da célula para o tanque. Assim eu vou ter água aqui dentro, certo? E assim eu vou ter aí 4 baldes de água dentro do canning machine. Depois que drena a água, você tem que colocar nesse modo aqui. Fluid Enriched Tank or Cell. Você vai colocar o lápis lazuli aqui. E eu acho que isso daqui. Aqui. Certo? Não. Aqui? Não. Eu acho que é aqui mesmo. Certo seria ele começar a processar. Não sei se é aqui. Não, não é aqui. Tá. É aqui? Não. Aqui. Tinha que ser aqui, cara. Só que ele não... Ah, tá. Pera aí. Aqui. Tem que mudar o lado. Não, 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 não. Esse modo aqui. Aí. Agora sim ele vai começar a processar. E a gente vai ter aí células de líquido refrigerante do Industrial Craft. Esse daqui. Universal Fluid Cell IC2 Coolant. Beleza. Processou nossas células de IC2 Coolant. Eu vou deixar aqui drenando mais células ali. Eu tenho aqui mais 4. E eu vou fazer nosso primeiro Overclock Upgrade aqui. Bom. Pra gente fazer, não é muito difícil. Eu acho que a gente só vai precisar disso daqui assim. A gente vai fazer 10K Coolant Cell. Precisamos de 3. Certo? E aí com essas 3 a gente faz assim. Precisa de mais estranho. Assim. Não, não é assim. Tá. Como é que se faz o Overclock nível 1? Ah. Simples. Só pra... Ah. Vou precisar também de um circuito eletrônico. Beleza. A gente faz aqui 2 Overclock Upgrades. Esses Overclock Upgrades são como se fossem os Upgrades do... Do Extra Utilis e tudo mais. Tá vendo? Ele aumenta a velocidade da máquina. E eu vou usar esses 2 Overclocks pra fazer mais Overclocks. Assim eu vou ter um monte de Overclocks aí. Pra poder fazer as minhas máquinas funcionarem. Então. Vamos lá. É aqui. Inverter. Boto o lápis lazuli ali. Boto isso daqui. E aí eu só esperar aí. Fazer mais e mais e mais e mais e mais. E agora dessa vez eu quero fazer esse daqui de 12. Pra isso eu vou precisar de 60K Coolant Cell. Que eu vou precisar de um monte de... Plates. E enfim. Quando eu terminar toda essa... Esse... Change Recipes eu volto aí. Se existe uma coisa insuportável nesse mundo é esperar esse Metalformer fazer plates. Já coloquei Overclock e espero que agora ele consiga processar pelo menos um pouquinho mais rápido. Porque... Tá complicado. Beleza. Eu fiz mais 2 Overclocks aqui. Só pra ver se acelera esse role aqui. Pera. Ele tá perdendo energia? Não. Ok. Só pra ver se ele acelera. Eu vou fazer aqui... Plate. Cadê? Eu vou mandar ele fazer 64 Team Plates. Vamos lá meu amigo. Você tem que craftar isso rápido né cara? É. Tá mais ou menos ainda. Acho que eu vou precisar botar mais Overclock. Ai ai. Bora lá então. Vou fazer mais 2 Overclocks aqui rapidão. Cadê? Overclock Upgrade. Vamos ver se ele vai aguentar isso. Se não vou ter que mostrar pra vocês uma estratégia. É. Ele não tá aguentando mais Overclocks. Eu vou ensinar pra vocês como resolver esse problema aí. Quando as máquinas não aguentam Overclock. Bom. Primeiramente eu vou ter que desconectar essa energia. Desconectar isso daqui. E desconectar todos esses fios. Beleza. Tranquilo. Feito isso a gente vai fazer o que? Vamos fazer então aqui um Transformer Upgrade. Esse daqui. Pra isso a gente vai precisar disso daqui. Eu acho que eu já ensinei ele a fazer o MV Transformer. Não. Eu só ensinei o LV. Ah. Eu ensino o MV aqui. Pá. Porque ele já sabe fazer os cabos. Já sabe fazer tudo. Então. Bem melhor ele já. Ter automático no sistema. Como que se faz um MV Transformer. Aliás. Eu vou precisar jogar uns cabinhos aqui. Porque eu tô sem cabo no sistema. Mas enfim. Vamos lá. Fazer então o Transformer Upgrade. Posso até ensinar ele a fazer. Por que não? Pá. Ensino aqui o sistema a fazer. Bem melhor. Bem mais simples. Bem mais prático. Do que ficar fazendo na mão, né? Agora sim. Transformer Upgrade. Vou fazer então três Transformers Upgrades. Um pra cada máquina daquela. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele não conseguir. Provavelmente ele vai estar tentando jogar alguma coisa. Dentro das máquinas lá. Pra craftar. Certo? Não. Ah. Não. Não tá. E era pra ter feito. Então. Fez dois. Cadê? Três. Beleza. O que que esses Transformers Upgrade faz? Ele aumenta a voltagem que essa máquina aceita. Ou seja. Eu vou colocar aqui. Aqui. E aqui. Ou seja. Agora. Se eu ligar elas direto. Vou até pegar aqui meus cabos de cobre. Cadê? Cabos de cobre. Copper. Cable. Eu não tenho mais. Sério que gastou todos os cabos de cobre? Hum. Que saco, mano. E pra eu... Ah. Não vai dar certo. Eu precisava de cabos de cobre, cara. Tá. Me faz dez. Mas você não vai conseguir. Na real. Vai sim. Vai sim. Porque eu tenho isso daqui. Eu tenho a minha bateria aqui. Tenho a minha bateria aqui. Ele vai mandar pra cá. Posso mandar isso aqui pra cá. E mandar uns overclockzinhos aí. Ele faz bem rapidão. Beleza. Faz aí meus cabinhos de cobre. Olha isso, cara. Olha as gambiarra louca aí do tio Ben. Beleza. Cadê? Copper. Cadê? Dez cabinhos de cobre. Dez cabinhos de cobre. E agora eu posso ligar direto dentro da minha CSU e essas máquinas não vão explodir. Eu só não posso colocar nenhuma outra máquina aqui do lado que não tenha um transformer upgrade, senão ela vai explodir. E com isso agora eu posso botar seis, né? Não. Posso botar cinco. Cinco dá. Beleza. Então o máximo que essa máquina aqui aceita a rolling machine são cinco. Ai ai. Agora em busca dos doze overclockz upgrades. No tempo de eu estar fazendo tudo isso, a minha query já terminou de novo. Eu preciso de uma query melhor. E beleza, pessoal. Eu acho que agora eu finalmente vou conseguir terminar isso. Tá, faltam duas dessas. Certo. Joga isso aqui pra dentro. Vem cá, vem cá. Cadê? Coolant. Coolant cell. 30K coolant cell. Agora eu venho pra cá. Cadê? Não, pera aí. Cadê? R. Vou fazer 60K coolant cell. Um, dois, três. Beleza. E agora dá pra fazer. Não, ainda falta. Cadê? Circuito eletrônico. Faz. Vai, faz rápido. Faz rápido. Faz rápido que eu não aguento mais. E doze. Overclockz upgrade. Hã? Cadê? Cara, que susto, mano. Nossa, quase me matou do coração, velho. Agora sim, dá pra botar aqui. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cara, eu tenho que automatizar criação de overclock. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, mano. Mas beleza. Beleza, pessoal. Terminamos nosso sistema automático aqui. Ou quase. De... Mas ainda, tipo, ele tá bem primitivo. Ainda falta muita coisa pra se fazer nele. Tá? Tipo, falta mais coisas aqui pra botar na fornalha. Mais isso aqui. Coisas pra botar em compressor. E tudo mais. Ou que tem que começar a mexer com as coisas do reator nuclear. Enfim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. É muito importante. Compartilha o vídeo. Eu gostaria bastante. E eu ficaria muito feliz, beleza? No mais, é isso. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!